Olá, meu nome é Jaque Santos e nesse vídeo eu vou falar sobre Temo Comprinhas. Vale a pena? É confiável? Vamos ver no unboxing. Se era essa informação que você estava procurando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dia 6 de junho eu fiz um vídeo aqui no canal compartilhando a primeira compra que eu fiz na Temo. Agora eu recebi todas as compras e eu vou compartilhar aqui no canal como tudo funcionou para que todos os compradores interessados saibam se é confiável, se vale a pena conhecer a qualidade do produto para decidir se vai ou não se aventurar nas compinhas na Temo. Então primeiro eu vou para os dados da compra. Aqui consta a compra que eu fiz, todos os produtos. Consta que foi entregue dia 24 de junho, segunda-feira. E mais abaixo aqui consta que eu fiz o pedido dia 6 de junho. Eu vou compartilhar os dados do rastreamento porque eu achei informações interessantes ali. A primeira coisa que acontece é a informação da compra para a Receita Federal. Eu fiz a compra dia 6 e dia 10 foi informado para a autoridade aduaneira que eu tinha feito essa compra pelo sistema pagando o imposto antecipadamente. Só depois dessa informação é que ocorreu a postagem que foi feita no dia 11 de junho. Somente dia 12 é que a autorização da autoridade aduaneira aconteceu liberando essa minha compra para passar pela linha verde em razão da antecipação do pagamento do imposto. Dia 19, ou seja, 8 dias depois da postagem, o produto chegou em Curitiba, no Brasil. E aí o produto entrou em trânsito para a entrega e eu recebi aqui no meu endereço dia 24. Então foram 18 dias corridos para a entrega dentro do prazo informado pela Temo que havia me informado que o prazo de entrega seria entre 15 e 25 dias corridos. Então, primeiro ponto, aprovado, cumpri o prazo de entrega. Certo, então eu vou entrar aqui nos detalhes do pedido para mostrar os produtos que eu comprei. Inclusive a diferença do preço anunciado porque eu usei um cupom durante a minha compra. Esse primeiro produto aqui, que é um suporte de balão, custa R$ 25,48. Eu paguei R$ 19,47 com cupom. Esse outro suporte de balão, que é mais alto que o anterior, custa R$ 29,68. E eu paguei R$ 25,10. Essa toalha de mesa custa R$ 28,98. Eu paguei R$ 19,98. Esse banner de festa custa R$ 62,98. Eu paguei R$ 40,48. E esses dois balões aqui em formato de moto custam R$ 15,98. E eu paguei R$ 11,19. Eu tive que cancelar esse produto porque eu escolhi o produto errado. Depois eu vou fazer outro vídeo compartilhando como funcionou esse cancelamento. Certo, então agora eu vou parar a gravação da tela aqui. E vou mostrar o unboxing do pacote que eu recebi da Temo. Então esse é o pacote que eu recebi da Temo. Ao contrário do que eu imaginava, eu recebi todos os produtos dentro de um pacote somente. E não em pacotes separados. Então, vamos abri-lo. Acabei de notar aqui agora que a embalagem parece ter sido violada. Aqui, olha. Parece que o envelope foi cortado e foi colocado uma fita adesiva em cima. Espero que eu não tenha uma surpresa ao abrir o pacote. Vamos ver. Vamos lá. Então, aqui é o primeiro suporte. Parece que vieram todas as peças. Aqui é o segundo suporte, que é o menor. Primeiro eu vou mostrar todos os produtos, depois eu analiso a qualidade deles. Aqui é a toalha de mesa. Aqui é os dois balões de moto. Aqui é o banner. E aqui tem mais um suporte. Eu verifiquei os dados da compra, eu verifiquei os dados da compra e eu lembro que eu fiz a compra de dois de cada tamanho. Dois do pequeno e dois do grande. Aqui tem dois do pequeno. E, ao contrário do que eu imaginei, esses dois são idênticos. Então, são dois do mesmo. Agora eu vou abrir as embalagens para dar uma analisada na qualidade dos produtos, que é uma das minhas principais curiosidades. Então, a toalha de mesa. A impressão é muito bonita, a cor é viva. Muito viva a cor. Contudo, o plástico é bem fino. Olha, dá até para ver que ele é um pouco transparente. É um plástico bem fininho. Não creio que faça diferença para a finalidade dele. Mas eu pensei que seria um pouco mais grosso. Mas não é um produto de má qualidade, algo muito vagabundo, não. Servirá ao objetivo, mas se eu conhecesse o produto, eu não teria comprado. Em razão do plástico ser muito fino. Agora, as duas bexigas de moto. Veio um caninho, que eu nem sei para que serve. Veio uma fitinha. E os dois balões. O balão azul. E o balão vermelho. Gostei muito, muito bonito. Nossa, esse aqui é bem feito. Bom acabamento. Gostei da qualidade. Esse aqui, estou satisfeita. Se fosse para comprar de novo, eu compraria. Colocar aqui no saquinho para mim não perder. Para me deixar aqui de lado. Agora, um dos produtos que eu estava mais curiosa, era o banner. Para saber a qualidade da impressão dele. Porque eu pesquisei muito esse banner para comprar aqui no Brasil. Então, estou curiosa para saber se foi um tiro no pé ou não. A qualidade do tecido parece ser boa. Não é grosso, mas também não é fino. É meio termo. As cores são bem vivas. Não vai ter como eu mostrar ele inteiro, por causa do tamanho da tela que eu coloquei. Mas, eu gostei sim. Impressão muito boa. De primeira qualidade. Vai ficar muito bonito. Valeu o valor pago. Com certeza, valeu. E esse aqui é um produto interessante. Para ser comprado na Tema. Porque eu paguei bem mais barato. Do que os valores que eu procurei, que eu pesquisei na Shopee. Que era o lugar mais barato que eu tinha encontrado até então. Então, essa é uma compra legal. Porque lá tem muitos temas, muitos estilos para todo gosto de banho que vai fazer a festa do seu filho. Agora eu vou abrir aqui o suporte de balão que é mais pequenininho. Mais baixinho. E manualizar a qualidade desse plástico. Tem dois, cada um. É um suporte. Um pacotinho. Para cada um. Dois. E a base principal, onde tudo vai ser montado. A base parece ser de boa qualidade. É um plástico duro. Não é algo fininho. Esse plástico aqui também é duro. Não é muito flexível. Esses outros também não são. É um plástico duro. Então, a qualidade do material é boa. Não sei como vai ficar depois de montado. Com os balões. Se vai ficar rígido. Ou se vai ficar molenga. Mas a princípio, parece ser um produto bom sim. Vou fazer o seguinte. Depois da festa do meu filho. Eu vou tirar fotos. Para mostrar como que ficou. A decoração. E vou compartilhar nas redes sociais do canal. Porque se tiver alguma mãe aqui no canal interessada. A comprar esses itens. Para ela ver como que vai ficar. Porque assim fica mais fácil para decidir. Se vale a pena ou não. Se vai ficar do jeito que ela imagina ou não. Vou abrir o último suporte aqui. Que é maior do que esse. E é diferente. Porque esse suporte menorzinho que eu comprei. É para colocar em cima da mesa. Agora esse suporte maior aqui. O suporte de balão. Ele é para ficar no chão. Porque ele é mais alto. É uma alternativa que eu encontrei. Para os suportes que são mais usados. E que é uma coisa mais prática de ser feita. E é mais barato. Então tem esse suporte aqui. Que é de plástico. Um plástico rígido. Muito bem feito. Tem essa peça aqui. Mais esse saquinho aqui com peça. E mais peças de suporte. E os caninhos. Vieram esses caninhos aqui. Também são plástico. Um plástico bem rígido. Esse aqui também. Porque o meu medo era que esses plásticos aqui. Fossem muito vagabundos. Muito moles. Se for muito vagabundo. Ele não vai parar em pé. Então a princípio. Eu acho que eu não vou ter esse problema. Vou guardar tudo aqui. O outro saquinho é igual a esse. Então eu não preciso falar. Então nessa fase. Qual que é a conclusão que eu chego? Tudo que eu comprei foi enviado. Não faltou nada. A quantidade enviada foi certa. Não recebi nenhum produto errado. Não recebi nenhum produto com defeito. Então eu estou muito satisfeita com a compra. Para mim valeu a pena. Então eu compartilhei os detalhes. Dessa compra que eu fiz. Para sanar as principais dúvidas. De quem tem medo de comprar em uma plataforma nova. Que é não receber exatamente o que comprou. Receber um produto diferente. Receber um produto com defeito. Enfim. Eu mostrei que na minha compra. Eu recebi exatamente tudo o que eu comprei. Na quantidade que eu comprei. Os produtos são de qualidade sim. Só a toalha de mesa deixou a desejar. Mas não é algo terrível. O fato de ter recebido os produtos todos juntos. Para mim foi algo bom. Porque eu já recebi toda a minha compra de uma vez só. Então como eu fiz uma pesquisa desses produtos. Nos outros marketplaces. Antes de optar pela Temo. Eu posso dizer que sim. Valeu a pena. E a Temo é confiável sim. Porque eu recebi tudo o que eu comprei. Sem nenhuma reclamação a fazer. De algo grave que tenha acontecido. Porque todo mundo que acompanha o meu canal. Sabe que quando tem algo errado. Eu falo que tem algo errado. Mas não foi o caso dessa compra. Veio tudo como esperado. Agora resta aguardar a Temo retirar. O valor mínimo de compra. Que está impedindo várias pessoas. De fazer a sua primeira compra no site. E então eu acho que veremos. Um número muito maior de brasileiros. Experimentando as compras na Temo. Que eu compartilhei. Realmente valem a pena. Então espero que essa informação tenha sido útil. Para você qualquer dúvida. Deixa aí nos comentários. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho